Hoje nós estamos no vlog day, estamos aqui com a Isabela, a Bela, ele me olhou aqui e o Ronaldinho está atrás das câmeras e hoje nós vamos falar sobre a dieta flexível. Para quem não sabe, a Isabela tem uma... é a Isabela do seu Instagram? A Bela. Isabela Russo, é, viu? Isabela Russo. Então, então é a Isabela. Mas eu não sou brava quando eu te chamo de Isabela. Tá. Tá. Que bom. É a Bela, o Instagram dela. Fala seu Instagram, que é, por favor, antes. Meu é arroba Isabela Russo. Foi. Vai lá, ela dá várias. Dois N's. Dois N's. É igual o Bela do Bela BCB. Legal. Somos duas belas. Mas segue ela lá, ela dá várias dicas sobre dieta flexível, sobre exercícios, tudo isso aí. A gente vai deixar aqui o link do Instagram e do YouTube também, porque você tem YouTube, né? Sim. Lá eu faço os vídeos mais longos, explicativos, do que no Instagram. Antes de tudo, a gente já almoçou, então a gente já tá feliz. Sim. Então, a gente é uma pessoa que, quando a gente come, a gente fica mais feliz, não é? Ainda mais quando a gente come alguma coisa que a gente gosta e ainda assim consegue chegar no corpo que a gente quer. Exato. Então, a gente... Por que que a gente tá falando isso? Porque a gente faz a dieta flexível. E a dieta flexível, basicamente, é isso, não é verdade? Exatamente. Comeu o que gosta. Pra quem que a dieta flexível funciona? Olha, qualquer pessoa. Porque é uma dieta tão flexível que qualquer estilo de vida se encaixa. Você quer, tem gente que pra ser um atleta, bodybuilder, faz dieta flexível, pra gente que quer ser pessoas normais, felizes, faz dieta flexível. Gastei. Então é qualquer pessoa que se encaixa, sério. Não tem o biotipo. Eu acho que isso é legal e porque eu comecei, porque eu queria me livrar da restrição e aí eu achei uma dieta que se encaixa no meu dia a dia, na minha rotina e que não precisa viver refém da dieta, sabe? Porque muita gente faz isso. Eu também acho que todo mundo dá pra ser homem, mulher, todo mundo. Exato, você pode ser low carb, você pode ser high carb, low fat, você pode ser cetogênico. Por isso que é um estilo de vida, você pode fazer qualquer tipo de dieta dentro da dieta. Bem louco. Quais são as coisas que você discorda sobre a dieta flexível? Eu discordo que você tem que comer só porcaria. O que você disse? As pessoas acham que é tipo, ah, então agora eu vou comer só porcaria. Eu discordo porque eu não como só porcaria, você também não come só porcaria. Ninguém vive a base de porcaria por tipo mais de um mês, sabe? Porque a pele fica uma porcaria, o cabelo, tudo à disposição. Então tipo, não tem como você ter um estilo de vida porcaria. A gente não é só a dieta. A gente também faz, a gente treina. Então, como que a gente vai treinar só comendo doce? Não tem como. Não tem, você não vai chegar lá e ter energia pra pegar um peso, pra fazer exercício ou pra correr. Ou se você tá ali fazendo low carb, mesmo só comendo doce. Você não vai ter energia pra fazer aquilo, entendeu? É, e a sua digestão fica uma porcaria. Então tipo, nada funciona. Então qual você diria que a maior... A ideia errada que a maioria das pessoas tem em questão do dieta flexível? É, a ideia errada é que as pessoas acham que elas vão comer só porcaria. E não é isso. Não é porque você encaixa um pouco de porcaria, porcaria, né? Em coisa que não é saudável, que você vive a base disso. Então essa é a ideia errada. As pessoas que falam mal da dieta flexível, a maioria fala mal por causa das bobeiras, entendeu? Que não entende. Acha que a dieta flexível é só você comer doce, a Coca-Cola e batatinha frita ou o McDonald's. Não é, a gente, a nossa dieta é basicamente a mesma coisa que da outra pessoa, só que a gente tem a flexibilidade de colocar outras coisas dentro, né? É, e não é só, eu acho que também não é só ter a flexibilidade de colocar. É você colocar e saber que aquilo ali não vai estragar a sua dieta. É, isso. Porque muitas pessoas têm aquele negócio, ah, se eu comer esse doce, eu vou engordar 2kg, e pra eu perder esses 2kg, jamais, não vou perder mais. A pessoa se sente mal em comer algo que ela gosta, porque ela rotula aquela comida que ela gosta como lixo, como comida ruim. Aí quando você aprende a dieta flexível, você entende que não é aquela comida que vai te matar a quantidade que você come. Isso, é. É. Então é mais, mas também é bom, acho, pro lado psicológico da pessoa entender e ficar tranquila em comer e não ter aquele preocupação, aquela culpa de que tá comendo algo que é ruim, é lixo. Isso, eles têm que tirar os rótulos, é a primeira coisa que eu falo. Não existe comida ali assim, suja e limpa. Não, não existe. Existe a quantidade que você vai comer. Exato. E você acha que a diferença dos americanos, dos brasileiros em questão da dieta flexível? Chegou muito mais rápido, não. Não sei se chegou mais rápido, ou se começou aqui faz muito tempo, então as pessoas, já é costume, é costume. Se você vai no Instagram, quantos americanos, a maioria quase, é costume. No Brasil tá começando, então tipo, vai demorar. Tem os haters, tem os haters, muito haters ainda, né? Tem, mas é, ainda tem muita essa mentalidade, lixo, não lixo, low carb, high carb, e tipo, assim, tem que desvincular isso. E o que você tá falando é interessante, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer, deixam de ser fitness, ter uma vida saudável, por causa da dieta, que é limpa e suja. Porque, é tipo assim, vamos supor, vai fazer uma dieta que tem o cardápio certinho, só arroz, ovo e batata doce. Aí ela só fica naquilo ali. Aí por isso que ela desiste, porque é muito restrito, entendeu? Então quando a pessoa tá na dieta flexível, é mais fácil, a minha opinião, é mais fácil dela continuar. Exato. É isso mesmo, é sustentável. Exato. É vida. Calma que ainda, calma que... Você tá querendo comer, né? É, é. Ela tá muito foco dela, todo foi vir comer. Deve ter alguma coisa ali, vamos achar. Eu sou apaixonada por comida. Então a dieta flexível chegou pra mim, assim, ó. É, você tá apaixonada por comida, depois com o namorado dela. Primeiro sempre vem a comida, aí depois minha mãe, meu pai, meu irmão, namorado, uma pizza. Aí depois do namorado. Aí talvez eu ia namorar. Ó, isso tudo são 84 gramas de carbo, 12 de gordura, 8 de proteína. Ou seja, a pessoa vai comer 100 gramas de carboidrato, acabou. É, acabou. Aí você não vai deixar seu carboidrato tudo nisso aqui, né? Não compensa. Não vale a pena. Por isso que a gente vai dividir em três. Isso. Aí ela come um terço e você come dois terços? Exatamente. Os dois dividem um pedacinho com outro pedaço, entendeu? O que você acha que uma pessoa não deveria fazer uma dieta flexível, igual a gente tá fazendo aqui comendo isso aqui? O que você acha que uma pessoa não deveria fazer isso? Uma pessoa que ainda tem um distúrbio alimentar, assim. Eu digo ainda porque as pessoas acham que a dieta flexível vai curar o seu distúrbio e não é isso. Não é a dieta que vai curar nenhum problema com a alimentação que você tem. Tipo, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, não é a dieta flexível que vai curar. Então a pessoa com isso precisa achar um psicólogo, um psiquiatra, precisa, talvez, às vezes medicar, não sei. Mas não é a dieta. Porque a pessoa acha assim, ah, o meu problema é doce, então eu vou fazer dieta flexível porque aí eu vou poder comer doce. Exato. Você ainda vai ter um problema com doce. Desencadeia aquilo e aí não para de comer. É. Mesma coisa, assim. E aí vai furando a dieta, vai furando a dieta. Não funciona. É, e acaba que a pessoa coloca a culpa na dieta depois, né? É, foi essa dieta flexível que eu podia comer tudo que eu comia, por isso que eu fiquei assim. Exato. É verdade, até uma menina que eu conheço, ela tem anorexia. Tipo, ela pode comer tudo, né? Se você pensar, ela é super magra. Ela não consegue. Pode ser flexível, pode ser tudo. Qualquer dieta, a pessoa não consegue. Então, para a gente finalizar essa história de dieta flexível aqui, você realmente come essas besteiras? Como? What? Meu Deus, eu fui agora, né? E agora? Eu vou com tudo. E come. Isso vem de segredo. Sim, come. E é muito bom. E dá uma liberdade quando você sabe que você pode comer sem restringir no dia seguinte. E eu acho que é só isso também. É uma coisa duradoura, sabe? Você não quer fazer dieta por causa da sua vida. Tipo, eu não quero. Eu também não quero. Você adora? Tipo, primeiro que a gente nunca vai ter aquele corpo perfeito. Você sempre vai ter um lado que é um pouquinho... Não é imperfeito, mas tipo, sabe? Que te incomoda. É, sempre vai ter, gente. Você pode fazer qualquer dieta. Mas o que você quer é poder ter uma vida social e ter um relacionamento bom com a comida. Eu acho que a dieta flexível mostrou que eu podia ter isso. Outra coisa boa que ela falou é ter uma vida social. Porque muitas vezes a pessoa quando tá com a dieta limpa, né? Que a pessoa fala, não sai. Não pode comer nada. Quando chega na casa dos outros, fica uma pessoa chata. Leva marmita. Leva marmita. Tipo, não. Não é duradouro, gente. Pode ser legal por um mês, dois, mas tipo, só a vida inteira se vai fazer isso. Mas você não vai, ninguém vai, ninguém vai. E você nem compete, tipo assim, ainda mais se for uma pessoa que igual eu. A tua pessoa que vai competir, faz restrito, só com o tempo. Depois que a pessoa sai do palco, o que que a pessoa faz? Vai comer tudo. Um hambúrguer, um hambúrguer. Assim, a pessoa consegue resultados. Qualquer dieta consegue dieta. Qualquer dieta vai ter resultado. Mas não significa que você vai conseguir manter aquilo ali por longo prazo. Por isso que eu acho que a dieta flexível, todo mundo deveria experimentar de fazer. Se você fizer, my friend, você vai ficar um monstro. Vai ficar um monstro. Tipo assim, você vai ser feliz. É. Vai ter uma consciência limpa. Você vai falar, caraca, eu tô comendo, porque eu gosto. E ainda assim, chegando nos seus objetivos. E não sei aquela pessoa taxada de chata, né? Porque muitas vezes a gente no mundo fitness, a gente é chato. Porque a gente não conta. Exato. Eu não. Eu não posso comer isso, não. Mas o mais importante, gente, é você se amar em primeiro lugar. Ah, porque eu vejo muita gente que se odeia e quer o resultado, o milagre. Não é nada que vai dar esse milagre. Se você não se amar e sabe aí que você tem que nutrir seu corpo, ser feliz, ter uma vida leve, aí que tudo vai se encaixar. E aí você nem vai esquecer que você faz dietas. Você vai, tipo, viver uma vida leve e feliz. E é possível. Então, é isso. Obrigada, velho. Obrigada pela oportunidade. Eu amei. Também amei. Nossa, foi massa. E aí você tem mais uma vida leve e feliz. Tchau, tchau.